A criança só tem 3 anos de idade e chegou à delegacia nos braços do inspetor da Polícia Rodoviária Federal. O menino foi encontrado sozinho nesse carro, que estava parado no estacionamento de um posto de gasolina às margens da BR-153 em Aparecida, de Goiânia. Nesse patrulhamento, ao entrar no meio dos caminhões, a gente viu que tinha um VW Golf embainhado no meio deles. E a gente achou uma situação suspeita, que pudesse se tratar, inclusive, de uma tentativa de assalto, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente chegou para fazer a abordagem, a gente viu que se tratava de uma criança sozinha, criança de 3 anos, os vidros estavam todos escancarados, abertos, e essa criança, inclusive, na hora, estava manuseando até um canivete. A criança estava sozinha no carro e também não tinha ninguém, nem por perto, vigiando o menino. Ele contou para os policiais que o pai dele teria deixado ele já fazia algum tempo e ele continuava ali dentro, esperando, então, que o pai voltasse. Os policiais, então, aguardaram ao lado da criança. E, alguns minutos depois, o pai apareceu. O pai, primeiro, teria dito que foi ao banheiro. Depois, contou outra história. Conversando com ele, ele se declarou usuário de drogas e que teria ido usar drogas. Os policiais encontraram uma porção de maconha no carro. O canivete, que estava ao alcance do menino, foi apreendido. Lucas Souza de Carvalho, de 29 anos, o pai da criança, foi preso em flagrante por porce de droga, abandono de incapaz e resistência à prisão. A mãe da criança foi até o primeiro DP de Aparecida e defendeu o pai. Ela tem cinco filhos com um homem e diz estar separada dele há quatro meses. A mulher ficou bastante nervosa com as equipes de reportagem. Você respeita, eu estou te pedindo com educação. Eu te pedi com educação. Você larga de ser sacando. O Conselho Tutelar de Aparecida vai cuidar do caso. Lucas Souza de Carvalho foi levado para fazer exame de corpo de delito. A criança também foi acompanhada da mãe. Lucas deve continuar preso. E essa não é a primeira vez. Ele já tem uma ficha extensa na polícia. Ele tem passagem por desacato, desobediência, quatro passagens por furto qualificado, posse de arma de fogo e ainda posse de drogas também.